Eu, no alto do morrão, do morrão, bico destravado, passou o caveirão, eu dei um rosadão, Dei uma promoção em cima do caveirão, eu, no alto do morrão, bico destravado, passou o caveirão, eu dei um rosadão, Dei uma promoção em cima do caveirão, eu, no alto do morrão, do morrão, bico destravado, passou o caveirão, eu dei um rosadão, Dei uma promoção em cima do caveirão, eu, no alto do morrão, bico destravado, passou o caveirão, eu dei um rosadão, Eu, no alto do morrão, do morrão, bico destravado, passou o caveirão Eu dei um rajadão, dei uma promoção em cima do caveirão Eu, eu, no alto do morrão, você copia, copia Eu, no alto do morrão, bico destravado, passou o caveirão Eu, no alto do morrão, bico destravado, passou o caveirão Eu, no alto do morrão, bico destravado, passou o caveirão Amém.